Beleza, vamos pegar a experiência. A gente tá no nosso território mesmo, então não tem problema. A gente alcança de novo? Não. Emboscado também não vai dar certo. Caçador de prêmios. Com a maior força de vontade do velho mundo, algo capaz de arrancar a árvore do chão pode ser difícil de dominar. Reduz a manutenção dos dinossauros. Ah, não tem muitos. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas. Transforme a rachadura em um abismo profundo. Liderança mais quatro. E a tribo de defesa especializada contra investidos por derrotar o Gorok. Ok. Vamos colocar... O faça alamã das antigas aqui agora. Epicentrista. Você precisa estar no centro desse banho de moços furiosos para ter uma minúscula chance de controlar a fúria deles. Agora, boa sorte. Aí vai dar mais dez de armadura, mais doze de investido e mais cinco de liderança para salamã das antigas e PC Coate, o que eu estou recrutando agora. O chão eco, subiu de leva também. Pode colocar defesa corpo a corpo. Bom, então se não foi aquele calão que eu perdi, pega um de Cristo Vermelho, né? Só para confirmar aqui. É o fã de Cristo Vermelho que eu perdi. Tem outro exército aqui embaixo deles já sendo montado. Será um longo período de guerra contra essa galera. Até consegui fazer alguma coisa para pegar a Itza, que vai ser difícil pegar a Itza. Ele vai ter rebelião daqui a pouco, a gente vai poder formar uma XP. Aqui até que está bem estável. Por que aqui está tão ruim? Estabilidade. Ah, é porque eu dei spoiler com o palha. Aí faz sentido. Ainda vai cair quase mil do próximo turno. Até a gente colocar esses monstros no exército do Tic Tac. Safra foi destruída. Ok. Provavelmente por Iverese, né? Que Iverese é meio doido. Será que alcança? Se alcançar é God. Otei. Nossa, lançou a Braba, velho. Você lançou a Braba. Minha cara... Como é que é o seu nome? Prantices. Tomara que eu não perca ninguém, viu? Porque eu não quero lutar, não. Puta que... Oh, mas o cara é imã de morrer nessa versão automática, esses calangos aqui, mano. Pega experiências. Ah, eu estou fazendo nada, eu vou morrer. Guardiões da Câmara das Estrelas. Guarda do Tempo. Somente as genes mais fortes, mental e fisicamente podem proteger as câmeras das estrelas dos ancestrais. Ok. Super Charlie está com uma força alta, começando a montar exército de novo. Que legal que o Kazrak se esconde, aí os caras vão embora. Understandable, have a great day. Eu vou atacar o Kazrak ali, com essas unidades que eu peguei. Ele está um pouquinho para cima do cara que eu estou recrutando. Ficar espalhando corrupção na minha região aqui não dá, velho. Opa, olha quem chegou. A Ascensão do Caos. Pressagens terríveis vindos do norte. Os tentáculos espalhando sua mácula para além dos armas malditos, semendo a discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. Seus agentes viajam para espalhar as mazelas da corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandos de guerreiros saltadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos. Disposta a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos. Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juiz final se aproxima e a única esperança está na força. Boa sorte aí meus caros imperiais que vão brigar com ele. Retorno de Oxiótio. O lendário camaleão Calango retornou para Lústica. Ele foi para lugares que ele não poderia contar para os outros. inimigos ou até a si próprio indo lá ficando louco. Seu retorno profetiza a chegada do fim dos tempos. E sabendo disso, Oxiótio já juntou um poderoso exército para lutar contra esse inimigo odioso. Eita! O exército de Oxiótio não terá nenhuma manutenção por 20 turnos. Chegou aí o Calanguinho. Lembra todo mundo? Zang! Joga com os Calangos Invisíveis, Zang! Zang! Joga com os Calangos Invisíveis! Zang! Joga com os Calangos Invisíveis, Zang! Está aí, olha o Calangu Invisível aqui. Todo mundo adora, velho. Está aí, olha. Já pode colocar isso aqui. Zarabatana de Ouro de Pitorre. Com apenas um pouco de exalação, esse instrumento dourado tem um sopro mortal de dardos. Vou colocar essa daqui. Benção de Sotec seria uma boa. Sotec é uma poderosa serpente que engole seus inimigos para os homens lagartos, digerindo eles pelo milênio na sua barriga. É Sotec que os homens lagartos invocam quando eles estão indo na guerra contra os servos do caos. E cada cidade-templo tem um grande templo dedicado a ele. Vira mais 10%, essência global mais 10% e monedos gaste para o exército inteiro. Ele que caça o invisível, ou não visto. Oxowatch já obtive sucesso em caçadas contra o caos quando o caos veio ao mundo. Ele e a sua prole, ou sua caça, lutaram contra eles desde então. Ataque corpo a corpo durante emboscadas para o exército. Liderança mais 5 durante emboscadas. Chance de interceptar um exército na raiz mais 30%. Esse aqui buffa os camaleões. Crista vermelha. Esse aqui é bom que alcance o movimento. Oxowatch era nada além de uma coisa invisível no portal, sem estar visível pelas criaturas daquele reino. Embora eles detectaram ele com o tempo, ele sobreviveu e fez seu caminho até a floresta, pelos seus instintos e sua astúcia. Defesa corpo a corpo mais 4, que alcança de movimento mais 5%, mas ele precisa de chance de emboscada. Eu vou pegar mais um level para dobrar tudo isso aí que eu acabei de ler. Matador de demônios é bom. Camaleões caçadores. O último sobrevivem de parruaques, ele caça o não visto e não é fácil de matar. Irá facilmente ser visto, escapando de situações difíceis. Atributos sniper para camaleões, calanques camaleões, mais 12% de dano de projeto para eles e mais 10% de essência global. Agora tá ficando sinistro esse cara aqui, velho, pra bufar camaleão. Matador de demônios. Esse daqui, acho melhor. O caçador de oxy, o predador mestre, irá sentir a presença no campo de batalha e é suficiente para inspirar os seus caros camaleões, porque poucos deles são tão experientes como ele é. Liderança mais 10 para calangos, camaleões calangos e de cristã vermelha. Alcança mais 10% e velocidade mais 12%. Tem mais esse aqui agora também. Tá acabando o negócio inglês pra ler, aí vai mais rápido. Matador de demônios. Oxiótio testemunha em primeira mão o destino de todas as raças do mundo que deveriam lutar contra o caos. E seu planeta seria tomado pelos deuses do escuro. Alcança mais 10%, dano perfurante mais 10% e vigor forte para o exército, ou para ele, e agora vigor perfeito. E a última coisa aqui é os ecos do passado. Você ouviu algo? Linha de visão mais 10% para exércitos em todos os personagens. Ele vai ganhar uma explosão que não afeta tropas aliadas. Consegue escapar do corpo a corpo, ouviu algo contra combatentes grandes e dá um veneno aí em quem tiver em volta. Beleza. A gente vai continuar bufando aqui os calangos e camaleões com esse cara almoçador. Acho que guerreiro que é aleijado conhece muito bem a sincronia do combate. Momento de atacar é de se defender e de esperar atrás das tropas mais pesadas. Força de projeto de mais 6%, força da arma, os calangos e os camaleões aí. Pode colocar esse aqui também se eu tomar menos ataques à distância. E aqui vamos bufar o seu redução do tempo de recarga, para você dar mais dano. É esse que a gente já leu. Tá, o deserto dele não está uma maravilha agora, mas é suficiente para a gente causar um terror aqui em Itza, velho. Porque com certeza eu vou querer mexer no deserto dele depois. Pegar mais calangos e camaleões, principalmente. Agora já tem 4, né? Mas ele bufa tanto aí, isso fica muito bom. Pode colocar... A maldição do vento da meia-noite, um debuff aí nos inimigos. E você... Vem pra cá, recruta mais um cara de Cristo Vermelho aí, porque eu... Perdi ele na isoção automática. E você já traz isso pra mim depois. Muralha ali em cima. Aqui pode melhorar o negócio do dinheiro. Ou na real melhorar a teia geomântica, né? Ok, ok. Nossa, eu estou com a cidade do templo aqui em cima. Enfim, lasso o turno aí. Agora começará a chover a corrupção do caos. Uma coisa que eu vi nos canais de Total War que eu acompanho, é que parece que as facções menores do caos não estão aparecendo mais. Aquelas que aparecem no vórtice ou na... Aqui perto da lustra, mas vamos ver se elas aparecem em cima. Não preste atenção nisso da primeira vez. Ok, alguns exércitos tomados aqui e voltando pro vórtice aí. Não sei se nossos islãs dão conta, mas... Tem tarefas de fazer o melhor pra segurar. Mas aí mostra sua casa um dia? Pra quê, velho? Meu canal nunca foi focado em vlog. É, eu ia terminar disso do casuá que nem fiz, né? Agora já foi. Ele já deve ter recrutado a unidade. Então, não tem as facções menores do caos, mas... Você e aí? O Teto Eka ataca aqui... Ahn... A gente pode... Se aproximar aqui... Só falta morrer outro com a língua de cristã vermelha. Ah, é bom. Desse temido. Ninguém é medo de conta isso aí. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestida mais 10% e liderança mais 10%. Pode deixar esses dois. É porque aqui não vai dar pra fazer uma coisa nem de dinheiro, né? Você poder colocar você no exército do oxyote. Já que ele buffa os calangos de projétil, né velho? Nada mais justo. A gente faz uma troca aqui, ó. Você pega um cara de crista e ele te passa o herói. Vai ficar muito melhor pra ele. Não sei se ele vai ganhar todos os buffs aí. Snipe Shot ele já tinha. É, ele não ganha. Mas tudo bem. Fica legal. A gente já colocou pra melhorar a teia, né? Então vamos melhorar a teia geomântica desse lugar aqui também. Pode melhorar esse negócio de dinheiro. Tem que colocar a espectação no level 4. Tem que colocar a espectação no level 4. Tem que melhorar a teia das outras cidades. Tá, aqui em cima é o Lord Quax. Esse exército já tá full já praticamente. Vamos voltar ali pra Tororok. Vamos voltar aqui. O mestre do calango vermelho? Nael, ele é mestre dos camaleões de cristal vermelho. É o terra ruim. Agora ele vai querer paz. Com certeza amiguinha. Com certeza eu vou te dar paz. A única coisa que você não vai ter no momento é paz. A única coisa que você não vai ter no momento é paz. Vamos fazer só mais alguns turnos só aqui com o nosso calanguinha. As forças do caos perto da nossa. O Lord doidão atacou até o único aliado que ele tinha. Ele tá insano velho. Não faz sentido a sensação dele. O que é você? Quem é você, casca dura? Não sei nem onde tá esse casca dura aí velho. É um próximo alvo aí que tá aqui na nossa frente. Não será fácil. Não será fácil. A guardação de Itza tem 18. A guardação de Itza tem 18. Não será fácil. A guardação de Itza tem 18. O que é isso? O que é isso? Temprecia Militar Mas não parece ser um exército completo Espera ai que eu já abro o Stream Raiders Eu não queria o Casuar aqui espalhar corrupção Mas como eu perdi a chance de matar ele E eu to ocupado com o Gorok E não tem muito o que eu posso fazer Quero tentar começar a montar um exército desse cara aqui Vou dar uma força Dá pra montar um exército bem basicão Não vai mudar muito essa posição ai né Então vem pra cá Aqui ó Os exército que eles estão montando Se a gente pegar a Itza a gente vai ganhar uma nota Porque Itza tem aquele negócio de buffar as províncias adjacentes Pra dar dinheiro então é muito bom mesmo Mas o problema é pegar a Itza né Guarnição de Itza não é brincadeira não O Caos chegou? Chegou E junto com o Caos chegou o Líder dos Calangos Invisíveis Na nossa facção Na nossa facção Tô abrindo aqui os stream readers Enquanto faz a passagem de turno Normalmente dá tempo Deixa eu acelerar um pouco a velocidade dos meus aliados Só porque a gente quer ver onde eles estão indo Mas não faço tanta questão assim tá ligado? Só um inimigo que eu quero ver lento onde eles estão indo Só um inimigo que eu quero ver lento onde eles estão indo A gente tem bastante A gente tem bastante... É... Os voadores não tem dois Mas a gente tem guarda o tempo pra brigar com a deles A gente tem guarda o tempo pra brigar com a deles Tirar Itza a deles seria muito melhor pra nossa batalha aqui Porque é aqui que vem as unidades boas deles Beleza... Esse carinha aqui pode continuar trazendo minhas unidades aí Uma hora você chega Aqui... Pega dois desse O Camaleão é muito melhor Eu queria pegar... Eu queria pegar uns... Espeitos que tem que parar o Dark Apesar desse aqui Mas eu preciso... Liberar a construção em algum lugar Provavelmente aqui daria pra colocar Não precisa de construção nenhuma Só falta o dinheiro pra variar Vamo lá Teto Eco Vou deixar a máquina controlar o... O carinha do Oxioteo aí... E bora Tá o nosso Reforço vindo ali A gente ataca daqui então pra fugir das torres Porque a torre... Porque a torre... Machuca horrores... Nesse lugar Os Salamandes vão ficar aqui pra acertar por cima da muralha né A gente ataca daqui então pra fugir das torres Ainda bem que eles nem colocaram ninguém na torre por enquanto, então os nossos aliados não vão tomar tanto tiro Ciclo... 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 E aí não tem a outra. Hum, eu achei que senão eu consegui dar uns tiros melhores ai Tá, sai daqui vocês É, eu acho que vocês é muito pior Não dá pra alcançar ali Não dá pra alcançar ali É isso aí, Salomadena, dá vontade Só aguarda o tempo aqui Já está suicidando os voadores Vou jogar uma cameta aqui Ele tirou a boa parte das unidades ali, mas perdeu um pouquinho de vidro Eu não acredito Os calangos com crocs seguros que você subir escada e os crocs seguros Ah não, eu tenho que testar isso Se os crocs seguros que você subir escada também vai ser muito memes É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí Ok, surpreendentemente é só uma coisa que eu acertar ali na frente Cadê meu caro Oxtel? Pra quem nunca viu o modelo dele, é esse maluco aqui Brabíssimo Brabíssimo Vamos ver, hein Testando aqui, como ver se os crocs seguros vão subir na muralha Estou com um berrico Se subir seria engraçado Estou com irrita Estou com uma força Funa Ele conseguiu matar um Os voadores inteiros já Sobe aqui vocês Por que eles subiram? Ele sobe fazendo tipo pouso Muito bom Ele só funciona Vamos lá Muito bom Vamos lá O que é que você morre? Capricornos... Azul! Vá-lo! Eu acho que a armadura é uma coisa que eles tem demais. Eu preciso ficar aqui logo. Entra aqui e fica aqui atrás. Que a Toei está menino em vocês loucamente. Então eu sei que a Toei está menino em que estava morrendo... E eles treinaram a fazer toda a vida. A sua comparação? A sua comparação não tem resultado. A sua comparação não tem certeza. A sua comparação já não tem. O problema é que você tem que iria. Eu não sei! Eu tenho que iria para uma forma de arma a sua comparação. Eu perdi como é que é que você quer. O objeto não tem que ser um TOE. Eu não sei! Uau! Vá! 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 Vá, venha. Logo não. A situação não está fácil com você também. Companhia de humanos! Resiste aí Teto Echo, não sei que a situação está difícil porque está todo mundo em cima de você, mas segura as pontas Mas a pontaria Estou acertando os projetos anti-grande no carnossauro deles, é a melhor forma de dano que eu tenho para dar deles Não está conseguindo atirar Por que vocês desceram? Eu falei para vocês que elas moraram, vocês estão malucos? Oh meu deus Não sei se a gente era o Teto Echo já caído É, se eu sobreviver a alguém também a gente ganha essa nota aqui Tem um dinossauro aqui amigo Esse é aquele tipo de cidade que você não precisa construir guarnição, já vem pronta Perdemos nada velho, confia velho, é louco Dei a confiança no time velho Não sei se a gente mora Não sei se a gente mora Mas não sei se a gente mora Não sei se a gente mora Sim É só meus camaleão para com eles e suicídos deles que seria muito bom Matamos o general deles E o oxiótio, ainda vocês mataram ele também Bom, meu herói também está ali O oxiótio Não sei se vocês meteram ele Ah, ele está aqui, o doido Tem um monte de guarda-tempo ali Eu tenho zero magia É um bom barato É um bom barato A tua escola É um bom barato Eu tomei um barato Eu vou pegar um barato E aí, beleza? O caralho só caiu Os caras estão no meio sozinhos Vai lá, bando de Calangos, tem apoio do Salamandrius e dos Calangos Camaleão para vocês Eu confio demais Eu não sei que vai decidir se vocês querem ficar em cima ou embaixo Não importa onde eu peço isso Vou tirar umas fossas aí da guarda do tempo O dano de veneno vai fazer bem pra eles Esse exército aqui do Oxxo veio embora, porque sozinho eu não conseguia pegar a cidade nem tirando Já vai acertando aquele ali também, aquela guarda ali da frente Bombardeada de todos os lados, minha cara guarda do tempo Isso escaramuça, vai pra dentro da unidade, é o melhor caminho definitivamente O portão é nosso, não sei porque vocês não estão saindo Pera, correram O Oxxo se matou ali no meio sozinho Ainda bem que não se tornaram, ele volta Não DP Não, combate Saúde Se aprócrase Infecresente Podemos Não, tipo Acabou, hein? Não, 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 não! O cara voltou aqui ainda, então persegue! Cuidado minha salamanda que se esses cachorros pegarem vocês ali, gato, quer dizer, pode ser wipe! Acabou, aí, tiramos a cidade mais importante do Gorok, com muitos sacrifícios, inclusive o suicídio do nosso querido Kalang Invisível que desapareceu Mas tiramos a cidade mais importante deles ali Ok, essa bandeira que pode ir para o Kalang 2.20 Anomado Vamos explorar e ocupar Escamas Explodescentes Está o brilho sobre cada escama dessa marinha explodescente que o inimigo não consegue se não se ofuscar Beleza, agora o dinheiro vai fluir aqui, velho O que é isso aqui? Construindo as Amazonas? Foda-se as Amazonas A do Sauri pode deixar, a do Ouro pode deixar Esse Lago Esmeralda pode deixar, esse aqui também Air Link Suspense pode deixar, Speed Renda pode deixar Fortalecer a Teia pode deixar Agora a missão já vem em automática Poxa, eu vi você morrendo, mas você não morreu Então tá Tem presença militar de 9 aqui ainda em Axie Lotho A batalha não acabou ainda não, achei que esses aqui seriam os exércitos que eles tinham Os caras estavam montando muito exército uma vez só Põe o raio de Uranon O lançador envoca uma poderosa esfera de raios e lanças Caso o inimigo seja atingido, certamente se despedeçará Infelizmente não posso ver que tá calangos aqui de cristã vermelha né 27 graus, 27 graus até que tá de boa mais ou menos vai Ué, não tá tão calor Hummm A gente perdeu esse calang aqui né Eu não consigo grotar pelo global em um turno ou eu consigo? Ué, qual é o calango com o croco seguro no global? Aqui, dois turnos, é, não dá Bom, então por enquanto põe o calango normal que é o que a gente consegue recrutar Pra ajudar nas batalhas aí Põe o meu sangue Nossa, que é um camaleão, ele matou um inteiro aqui também, vixi Tenso e dramático a situação E olha quem vem aí com full stack atrás do nosso sapão E olha quem vem aí com full stack atrás do nosso sapão É, se o Gorok tem duas cidades e você tá com quatro stacks no recrutado ao mesmo tempo Imagina o Malekith né Você bate um exército e tem seis prontos já Ao menos tiramos o recrutamento aí de guardas do templo dessa galera né Ao menos tiramos o recrutamento aí de guardas do templo dessa galera né A espada de quem é conquistada mas não foi eu que conquistei então não importa Defesa corpo a corpo Aparentemente a gente já alcança ali velho Ai, esse exército aqui Eu tinha mandado o terra unha atacar e ele nem veio aqui Pera ai Beleza, tava meio a meio, eu trouxe um outro exército, ai continua meio a meio Tá bom né velho Tá cheio de calan camaleão aí Mas vambora Tá cheio de calan camaleão aí Beleza Vamos tentar Fazer uma speedrun aqui e pegar essa cidade logo né Os caras que eu acabei de recrutar aqui eu também tenho noção de O croc segura pode ficar ali na frente O croc segura pode ficar ali na frente Com certeza tem um monte de escamanhão escondido ai Com certeza tem um monte de escamanhão escondido ai Com a torre Ela atira nas laterais Então se eu tivesse tacado todo mundo por aqui eu não tomaria tiro da torre Embora a torre é bem de boa Queria dar mais dano Deu tempo de recrutar uma guarda do tempo ainda? Agora o raio de uranon Vira uma esquina integrada por causa do nosso ponto que a gente colocou lá A gente pode usar ela a la von t Parece que a gente colocou esse ponto mas ele ainda vale Portanto não tem uma thinker Se a gelость não for para isso Esse Sumater a mais por hora pro soltar um cometa velho Estar com essa bomba aí, meu! Sim, agora eu tenho que estar apanhando para os meus calaninhos Eles são bravos! Eles são rápidos, eles são ágeis! Se eu me enxergar com medo vocês vão correr, eu vou tentar! Feio eles não são, eles são bonitinhos! Eu tenho que ir para cima! Opa, opa, opa! Parada aí amigão, está aí na onde? Nele devido! Tá maravilhosa! Para não! Não, não, não! Qu зах Bear! Põe, vai! Pode! Já, já, já! Quase na guarda do templo, só bateu em 4 calangos meu, mas finalmente fizemos ela correr A gente está na vantagem do project enquanto ele fica brincando de pega-pega Há muito tempo que tirou o mod da guarda da tabela Quem sabe coloca de volta Olhe forte, acelere um pedaço, cê não é bom Agora a gente tem que incomodar esse cara aqui Aqui Se eu jogar esse aqui vai só atrapalhar vocês Vamos tomar esses buffs ai As vassalas tem um trânsito absurdo de andar entre elas A luta E Como ele tinha Beleza Estiparodactyl? Hummm Vai pra cima dele Eu já pedi Mas esse vai passeando ai Um trânsito de salamander Realmente são bichos muito difíceis de lidar Um 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 Zane, cadê o orc que monta em uma cadeira islã? Não existe, uma cadeira não existe. O que você está dizendo é que está tudo bom. O que você está dizendo é que está tudo bom. Só para ir dar aqui. Agora está o tempo chato. Apara que está vindo no 추천. Só para Deus que está vindo, estamos trabalhados dentro dos degraus brigando. O que é isso? Isso. O que é isso? Apara que não vos ama! Correram Agora você tem o exército das montanhas para se preocupar Correram